Bem-vindos, Marcos Mendonça. O que faz Ayrton Senna ser tão especial? Um bom piloto? Ninguém questiona. Uma pessoa determinada. Isso que faz ele ser tão especial. Mas determinada em que ponto, Marcos? Na seguinte forma. O brasileiro é um povo sofrido. É um povo que precisa de heróis, que precisa de pessoas que tragam aquela energia. E nada melhor do que esse herói aqui, Ayrton Senna da Silva. Ele mostrava pra gente determinação. Aquele cara que saia atrás de 8, 9, 10, 15, 20 carros, passava a todos e ganhava a corrida. Esse é o Ayrton Senna, aquele cara que assumia riscos. Deus, o povo brasileiro, ele precisa ser determinado. Não apenas na figura dos seus heróis, mas no seu dia a dia. Ele precisa não só de resiliência. Ele é uma fênix que se reinventa todo dia. Seja um Ayrton Senna sempre. Não adianta você sair atrás de 20 carros e se resignar. Sai atrás de 20 carros e vença. Você é capaz. Você não está no futuro a essaところ. Você é capaz de ser de деньги. Você é capaz. Você é capaz de ser de benefícios. Você se barbariza para eu. Você tem e dicho que vocês eliminam. Eu, eu tô rat Mandada. uscita para o abandonar eu. O que é isso?